Hoje eu quero te contar três motivos que vão fazer você querer comprar uma escova elétrica inteligente. Bora conferir? E aí, antenados, tudo tranquilo? Aqui é o Rondy trazendo pra vocês mais um vídeo. E é isso mesmo, rapaziada. Hoje nós vamos falar sobre escova elétrica. É um negócio que vocês já me perguntaram algumas vezes se eu utilizo e tal. E sim, eu utilizo, fiz um upgrade por alguns motivos bem específicos. E eu vou te contar nesse vídeo três motivos que vão fazer você pensar em ter uma escova elétrica, se é que você já não tem. E o primeiro bom motivo pra se comprar uma escova elétrica é o preço delas. E vocês vão entender o porquê. Eu utilizei a da Xiaomi aqui, que custou uns R$40, aproximadamente por uns dois anos e meio, quase três anos. É uma escova excelente e que, cara, só tem que ir trocando a ponteira. Então, por R$40, você compraria uma escova elétrica, inteligente, com algumas funções adicionais, pra você não ficar ali esfregando a sua gengiva, machucando a sua gengiva? Isso facilita demais a vida. E assim, é um negócio que eu pensava que era besteira, assim, ah, isso aí é besteira, isso aí não faz nada de diferente. Mas depois de usar, nunca mais eu quis usar uma escova convencional. E por esse motivo de ser um negócio que eu não largo mais, foi que eu resolvi fazer o upgrade pra essa daqui, ó, Oclean Endurance, que ela tem mais recursos do que a minha anterior. E eu vou te mostrar mais dois bons motivos e também mostrar essa escova aqui, mas aí precisa ser lá em outro canto da casa. Chega mais, rapaziada, vou mostrar pra vocês aqui, ó, essa daqui é a escova que eu peguei, a Oclean Endurance, né? Olha só, é o formato de uma escova convencional, aqui, essa parte da ponteira troca, e esse é um outro bom motivo, a economia. Por quê? Essa escova aqui, vocês vão olhar o link aí na descrição, vai falar, ah, onde é caro? Calma, jovem gafanhoto, você tem que pensar a longo prazo nesse caso aqui. Por quê? Nós estamos falando aqui de uma escova que vem com uma ponteira, você tem que trocar ela a cada três meses. Se você pega uma escova de dentes manual boa, ela sai seus 20, 25 reais, não é verdade? Se você compra o pacote com quatro dessa daqui, cada uma sai por 15 reais, você tem escova por ano inteiro. Sem contar que você tem uma escova elétrica, que tem um monte de coisa. E essa daqui, da Oclean, ela tem o lance de fazer 72 mil movimentos por minuto. Véi, é só, deixa eu ver se ela não tem água aqui, né? Ó, você liga ela, só um toque, e ela fica fazendo esse movimento aqui, ó. Tá vendo? Só que assim, ó, essa escova, ela tem um outro detalhe. Você aperta e segura o botão, ela faz esse barulhinho e ela usa esse modo mais tranquilo, digamos assim, o modo mais de boa. E é esse modo aqui que ela começa, nesse modo mais de boa, nas 15 primeiras escovações, ela utiliza isso pra entender como que é a escovação da sua boca. É uma escova inteligente já nessa parte. E isso também é muito bom pra quem vai começar na escova elétrica. Saiu da escova manual, vai utilizar a elétrica. Ela não vai simplesmente começar no talo, né? Cara, caramba, que bagulho doido. Então ela começa nesse modo aqui, ó, que é mais de boinha, e aqui depois você aperta e segura, ó, ou depois de 15 escovações, nesse modo mais potente. E tem um detalhe bem interessante, ó, vocês podem ver que a escova ali é em formato de W. Eles alegam que isso daqui é pra ajudar a deixar melhor a parte da escovação, tá? A fazer todos os movimentos. E 72 mil movimentos aqui, rapaziada, é um outro ponto que ajuda a limpar demais. Porque ela remove até 10 vezes mais placa, né? Mais sujeira da boca, de todo modo. E o segundo ponto aqui que pode fazer você pensar em ter uma é justamente a limpeza. Porque como ela faz aqui 72 mil movimentos por minuto, ela limpa muito mais. Rapaziada, eu utilizava antes essa daqui, ó, é uma migia regular. E olha só, essa daqui, ela já tá esfolada aqui, por isso que eu resolvi trocar. Depois desse tempo todo que eu utilizei ela, ela começou a sujar. Isso aqui não é sujeira, gente. Isso aqui é um negócio que eu não consigo limpar de jeito nenhum. Ela começou a queimar a borracha. Então, eu falei, vou trocar, vou pegar uma outra. E aí, essa daqui, além de ter USB-C, que aquela lá era micro, né, pra recarga. O grande ponto é a limpeza. Que eu vou mostrar pra vocês. Não tem jeito. Tem que escovar os dentes aqui. Vídeo escova. Assim, ó, muita gente fala que escova elétrica não precisa usar creme dental, né? Mas eu vou usar assim mesmo, porque eu gosto da refrescância na boca. Não precisa ficar esfregando. Assim. Só deixa assim, ó, ela limpa. E assim, ó, como vocês viram aqui, não precisa ficar esfregando igual a escova manual. Você deixa ela ali. E eles recomendam que você deixe de 2 a 3 minutos e ela faz uma pausa quando ela entender que tá limpa aquela região. O que é bem legal, né? Então, pra quem tem aparelho, né? Pra quem usa aparelho, eu já usei e é chato pra caramba. Isso aqui ajuda a limpar ali entre aqueles braquezinhos, né? Aquele ferrinho que tem ali na boca. E pra quem tem gengiva sensível, também facilita muito. Que você não precisa ficar esfregando. Não fica batendo a escova ali. O que é bem legal. Então, assim, ó. Pra você que quiser conhecer essa daqui, tem o link aí na descrição. A Oclean Endurse. O que que é interessante nela aqui? 72 mil movimentos. Ela aprende com o teu uso, depois de 15 escovações. E o terceiro ponto aqui que facilita muito a sua vida é a bateria. Porque aí você pode pensar assim, Marron, se eu compro um trem desse que precisa ter ligado na tomada, vai precisar recarregar direto, né? Eu vou acabar gastando mais energia. Não, calma. Essa daqui, por exemplo, você vai recarregar ela a cada 30 dias. Mano, a cada 30 dias. Você vai recarregar ela umas 12 vezes por ano. No máximo. Entendeu? Então, isso daqui é o outro ponto. E essa escova aqui, rapaziada, foi uma das melhores na parte de escova elétrica de entrada, que tem esses recursos inteligentes que eu mostrei aqui pra vocês. Então, nós temos três bons motivos aqui que eu expliquei pra vocês. O primeiro deles é o preço e a economia ao longo do tempo. O segundo aqui é uma limpeza bem melhor em relação à escova manual. Essa daqui consegue limpar até 10 vezes mais placa do que uma escova manual. Então, pra você que fica muito tempo esfregando ali pra sair, com essa escova aqui, você coloca ela em cima ali, vai trazendo, vai passando ela numa região ali. Cara, mais rápido pra limpar a boca e fica mais limpo. O que é o ponto interessante de se escovar os dentes, não é verdade? E o terceiro bom motivo é a grande bateria dessa escova, rapaziada. 30 dias de bateria é um tempo muito bom. A outra que eu utilizava era um pouco menos. Mas ainda assim, as baterias dessas escovas elétricas chamam bastante atenção. Me diz aí, você já pensou agora em ter uma dessas? Achou interessante? Se você curtiu, tem o link pra comprar ela aí na descrição. E se você curtiu o vídeo, deixa aí o seu gostei. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Eu espero te ver no próximo vídeo. Valeu, galera!